O Partido Socialista veio aqui aos canhas contactar diretamente os agricultores, as pessoas que trabalham na terra. E podemos constatar, pelos diversos testemunhos dos agricultores, a que de facto se sentem que este setor está relegado ao abandono por parte das entidades competentes. É um setor que tem perdido força na economia da região ao longo dos anos, mas as consequências estão à vista. Há uma desertificação física e humana de todo o mundo rural na região autónoma da Madeira, devido à ausência de pessoas que trabalham na terra. Mas o facto é que aqueles que ainda lutam para trabalhar na terra, os agricultores que ainda trabalham na terra e até mesmo jovens agricultores que abraçam esta profissão, sentem-se abandonados pela própria política do Governo Regional. E o problema que verificamos aqui, para além de outros que têm a ver com o setor da agricultura, é o problema da distribuição da água de rega. Estamos numa freguesia que tem abundância de água, mas há um problema de distribuição da água de rega. Ou seja, não existem levadeiros para fazer nenhuma distribuição da água de rega, de maneira que os agricultores tenham a garantia de que a água chegará aos seus terrenos, às suas produções, de maneira a tirar os seus rendimentos, fruto de um trabalho árduo, de uma vida de trabalho, como podemos verificar pelo testemunho dos agricultores. E é lamentável que o Governo Regional gaste milhões e milhões em investimentos, alguns deles até que não são úteis ou prioritários, e não gaste uns meros testões para contratar levadeiros, de maneira a que a distribuição da água de rega se faça, para que os agricultores possam ter a garantia de que as suas culturas serão regadas com a regularidade que se impõe, de maneira a poderem tirar os rendimentos necessários do trabalho que têm na terra. Sabemos, pelos investimentos que foram feitos, que também houve muito investimento, milhões, dezenas de milhões de euros em sistemas de captação de água, lagoas e até mesmo levadas, portanto, gasta-se milhões na captação e na construção de levadas, e não se gastam alguns testões, como disse, para contratar alguns levadeiros, de maneira a garantir que a água chegue, de facto, aos terrenos agrícolas, chegue aos agricultores, de maneira que os agricultores possam se sentir recompensados pelo trabalho que têm, é um trabalho árduo na terra. E é contra este tipo de política que leva a um desencanto, a um desalento dos agricultores, que nós estamos a nos debater e queremos, naturalmente, com este tipo de iniciativa, junto dos agricultores dizer que o Partido Social já está preocupado com esta situação e que estamos ao lado dos agricultores e tudo faremos para alertar os responsáveis por esta situação para resolverem rapidamente este problema da distribuição da água de rega, garantindo que a água chegue, efetivamente, às pessoas que trabalham na terra, que ainda estão disponíveis para trabalhar este setor da agricultura, que é um setor, como disse, tem regredido muito e que ainda tem muitas pessoas disponíveis a abraçar esta profissão e precisam ser apoiadas pelo governo e, como disse, e com poucos recursos financeiros poderiam fazer, contratando levadeiros para que a água chegue, naturalmente, às pessoas que trabalham na terra. Legenda Adriana Zanotto